A noite não tem fim, você vai dizer sim Baby, dança, 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 vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, 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 sim O meu ouvido fala, me fala, me fala, bem Tudo que eu preciso nessa noite é você E essa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor, eu preciso de amor Te conheço o seu jeito, sexy, ser Sendo bem baixinho, o que eu quero saber Preciso de amor, eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe, que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar, te quero demais Dança, 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 vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, 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 sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala, bem Dança, 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 deixe você não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, 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 sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala, bem Vem que você não parou de beber Vem que você nem tentou me dizer Já não quero saber Já não quero saber Vem te chamar, vem cantar, vem ver Vem dançar comigo, deixa só te rir Vem até o fim, vem até o fim Mas eu sei que você sabe, que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar, te quero demais Vem dançar comigo, deixa só te rir Vem dançar comigo, deixa só te rir Vem dançar comigo, vem dançar comigo, pare, pare Com seu jeitinho sexy, 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 sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala, bem Dança, 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 vem mexendo assim, não pare, 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 pare Com seu jeitinho sexy, 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 sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala, bem Dança, 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 dança Não vai dançar Quero ver seu sorriso Quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos, meus olhos, seus olhos, você sabe que eu preciso Vem sentir comigo o calor do meu corpo Mas eu sei que você sabe que o outro amor não cabe Mas eu sei que você sabe que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar, te quero demais Quero ver seu dança Com seu jeitinho sexy, seu skype, pare, pare Pode estragar, não vou parar, te quero demais Pode estragar, não porาย, parece Lore ao invés, tu consente Deixa só te rir Palk��, pare, pare Pode estragar, não vou parar, te quero demais Pode estragar, não vou parar, te quero demais De tão se torre, não precisa Pra chante-a-não, pra mim, pra mim, pra mim Então eu tô fazendo timtime, sexo, sexo, sexo Pra chante-a-não, pra mim, pra mim Então eu tô fazendo timtime, sexo, sexo Pra chante-anov, pra mim, pra mim Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar A semana passou num riscar de olhos que eu não vi E o tempo que voa como o vento não sente Minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi Só me interessa voltar pro ponto de onde parti Posso a segunda, terça e quarta-feira Nem aí E na quinta e na sexta o tempo parece repetir Quando o sol do último dia ameaça se despedir É que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sem nem ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar A semana passou num riscar de olhos que eu não vi E o tempo que voa como o vento não sente Minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi Só me interessa voltar pro ponto de onde parti Posso a segunda, terça e quarta-feira Nem aí E na quinta e na sexta o tempo parece repetir Quando o sol do último dia ameaça se despedir É que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar 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 Apaga a fumaça do revólver e da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra bouga Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazê fumaça Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que é do bom, dizem que não presta Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar concorrência Porque não é Hollywood, mas é o sucesso O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo Mas o fumo acabou porque só tinha 80 quilos E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva E prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou uma cilada O cachimbo da paz foi proibido Entra na caçamba, bababão Vamos pro ADP Ê, 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 Ê Índio tá fugido porque nós só vai comer Marizinha, sente a marizinha Marizinha, ô, ô Apaga a fumaça do revólver e da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cajola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Na delegacia só tinha viciado e delinquente Cada um com um vício e um caso diferente Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar Porque ele não vendia pinga fiado E o senhor bebeu whisky demais Acordou com um travesti e assassinou o coitado Um viciado no jogo apostou a mulher Perdeu a aposta e ela foi sequestrada Era tanta ocorrência, tanta violência Que o índio não tava entendendo nada Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorendo E acendeu um da bar pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha Levou um tapão violento e um chute naquele lugar Foi mandado pro presídio do caminho Assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais Atropelou um padre e os noivos na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido Apaga a fumaça do revólver da pistola Anda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça A penitenciária é um índio fora da lei Conhecer os criminosos de verdade Entrando, saindo e voltando Cada vez mais perigosos pra sociedade Aí, cumpade, tá rolando um sorteio na prisão Pra reduzir a superlotação Todo mês alguns presos tem que ser executados E o índio dessa vez foi um dos sorteados E tentou acalmar os outros presos Peraí, vamos fumar um cachimbo da paz Eles começaram a rir E espantaram o velho índio até não poder mais E antes de morrer ele pensou Essa tribo é atrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz E o cachimbo do índio continua proibido Mas se você quer comprar é mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos Que mataram o velho índio na prisão Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Marizinha Sente a Marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Sente a Marizinha Marizinha Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola Marizinha Sente a Marizinha Acende, puxa, prende, passa Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Sente a Marizinha Marizinha Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachembo, índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola Manta a fumaça do cachembo pra cachola Acende, murcha, prende, faça Índio quer cachembo, índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola Manta a fumaça do cachembo pra cachola Cala lá, noite preta Noite preta Luzes da cidade Meus olhos não aguentam mais Luzes artificiais Cadê a noite preta? Eu saio da cidade Procuro só a escuridão A purificação Na calada da noite Da noite preta Calada, noite preta Calada, noite preta Calada, noite preta Noite preta Calada, noite preta Fecho os meus olhos A caverna e o coração Perdidos entre um sim e um não Na calada da noite preta Deus, Deus, Deus Aonde eu vim parar? Na noite preta Vou me entregar Calada da noite preta 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 Antigamente quando eu me sedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada E por dentro eu ia satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada Antigamente quando eu me sedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu ia satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Ou por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada Eu vou te ver com a alma tarantada Eu vou te ver com a alma tarantada Gostava de música americana Ia pro baile dançar todo fim de semana Manoel Foi pro céu Manoel Foi pro céu Ia pro trabalho cansado às seis da manhã Ouvia no seu rádio calcinhas e sutiã No rádio era um toque O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse americano Minha vida não seria assim Manoel Foi pro céu Manoel Foi pro céu Dia após dia Ouvia sua avó Ouvia sua avó lhe falar O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal No rádio era um toque O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse um político A vida não seria assim No, 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 no Manoel Foi pro céu Manoel Foi pro céu Dia após dia Ouvia sua avó lhe falar Sua avó lhe falar O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal No rádio era um toque O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse um político A vida não seria assim Ficou desanimado Se inscreva no canal 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 Letra A Vamos começar Alô, por favor, Ana Maria está? Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá Letra B, vou ligar pra essa Bianca Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote Desligou na minha cara, que tristeza Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trote Que se dane, é até melhor assim Eu vou ligar pra Danie, eu vou ligar pra Danie, eu vou ligar pra Danie que ela é Gamadini Oi, Daniezinha, lembra do animal? Não conheço ninguém com esse nome, tchau Deve tá com amnésia, vou pra letra E Dois bola de gato, meia nove e bola sete É a bola da vez, Elizabeth Dizem as mais línguas que ela é boa de... Alô, alô, a Bet está? Da mais não pode falar Ela tá de boca cheia, eu tô comendo, rapá Que azar, liguei na hora errada A hora da refeição é uma hora sagrada Meu caderninho de telefone parece um cardápio Faz um tempo que eu não como nada Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o ganso Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o ganso Letra E, quem não risca não petisca Alô, é da casa da Francisca Ela se mudou, casou com um delegado de polícia Que é o número Tô fora, risquei da minha lista Há muito tempo eu conheci a dona Guta Uma coroa enxuta, como será que ela tá? Dona Guta fechava, favor, telefone Achei melhor desligar Tentei o H, o I e o J E até agora não arrumei uma gata L, M, N, O A cada letra que passa eu me sinto mais só E, Q, R, S, O, S, Socorro Já tô na letra X Meu caderninho de telefone já tá perto do fim E eu tô longe de um final feliz Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o ganso Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o ganso Ainda falta a letra Z Mas acabaram as fichas O que que eu vou fazer? Disque sex? Ah, qual é? Chega de conversa O que eu quero é uma mulher Já sei, vou ligar com 02 O disco informações Não há nada errado nisso Informações, criação Pois não? Só queria uma informação Pode ser ou tá difícil Queira desculpar Mas o telefone referente a este nome Não consta no cadastro Vou ligar pra Zumira Mas nem adianta Ela nunca dá mole pra ninguém Mas se eu já levei um fono Do alfabeto inteiro Que que tem levar o nome dela também? Alô, Zumira Vai fazer o que hoje? Ah, não sei Vamos no cinema Quando as molha demais O santo desconfia Essa mina deve estar com algum problema Chegando no local que ela escolheu Não sei o que lá Do reino de Deus Olha o nome do filme Jesus Cristo é o Senhor É com a média? Mas filme, o cinema acabou Virou igreja evangélica E eu só te trouxe aqui Pra você comprar pra mim Uma vaga no céu Ai, irmã Deixa disso Minha grana só vai dar Pra te levar Pra ir rezar lá no motel Ai, senhor Olha onde eu vim parar Ah, relaxa, meu amor Ajoelhou? Então vai ter que rezar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o gancho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o biscoito Tá na hora de afogar o biscoito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o biscoito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Os homens trocam as famílias As filhas, filhas de suas filhas E tudo aquilo que não podem entender Os homens criam os seus filhos Verdadeiros ou adotivos Criam coisas que não deviam conceber O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida A obra inteira de uma vida O que se move e nunca vai se mover O que se move e nunca vai se mover O passado está escrito Nas colunas de um edifício O que se move e nunca vai se mover A obra inteira de uma vida O que se move e nunca vai se mover O que se move e nunca vai se mover O que se move e nunca vai se mover Oh, 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 oh O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu poste na folha central Vejo sua boca e falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasias no meu quarto Fixação I want to be alone Preciso de uma chance Preciso de tocar em você Tartar a vibração Me sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Quem sai me comparação Quem sai me comparação Eu vejo seu poste na folha central Vejo sua boca e falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasias no meu quarto Fixação Minha assombração 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 Se inscreva no canal. 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 A tarde, Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí Eu ando tentando ver o lado zen O que é que nos ensinam Nossos mesmos velhos malhos Aonde você tem andado? Sempre me perguntam por você Eu tô indo a vida Com a determinação de um trem Como um faminto Em um prato de comida Pois sempre houve espinhos Nas rosas de qualquer jardim E se há calor no ninho Há pedras no caminho E ainda assim é belo Yeah! Como vai você hoje em dia? Espero que esteja tudo ok Eu ando tentando ver o lado zen O que é que nos ensinam Nossos mesmos todos velhos mares Aonde você tem andado? Eu ando tentando ver o lado zen Eu ando tentando ver o lado zen Sobre um trem De um trem Como um faminto Em um prato de comida Pois sempre houve espinhos Nas rosas de qualquer jardim E se há calor no minho Há pedras no caminho E ainda assim é belo E ainda assim é belo